Nós do Review Custo-Benefício testamos o colchão de mola ensacada da Gould e hoje vamos te mostrar se ele realmente é bom e se vale a pena para suas noites de sono. Nesse vídeo será analisado todos os pontos necessários para se adquirir um colchão a vácuo. Então bora para o Review! A marca Gould vem recebendo elogios pelos seus compradores por eficiência em entrega, embalagem e qualidade. É importante frisar que esse vídeo não é de promoção. E nem foi revisado previamente pela marca. Nós somos clientes e depois de muita pesquisa escolhemos o Gould original para ser o nosso colchão. Nós compramos pela Amazon na loja oficial da Gould. Vamos deixar o link aqui embaixo na descrição caso você queira comprar no igualzinho nosso. Compramos o colchão Gould original da categoria Macio. E por que escolhemos essa categoria? Após muita pesquisa, principalmente pelas avaliações de compradores, vimos que a maioria dos comentários diziam que o colchão de categoria firme era tão firme que chegava a incomodar. E que valia a pena a escolha pelo Macio que ficava aí no meio termo. Então diante de todas as avaliações que vimos no próprio site, arriscamos pelo Macio. Ah, e mesmo que você não goste da categoria Macio, você pode trocar uma vez pela categoria firme. Por exemplo, as primeiras impressões de quando ele foi aberto é que o cheiro que vem de fábrica incomoda um pouquinho. Aqui em casa, o cheiro do colchão durou em média uma semana para sair. Não é algo que te faça não comprar o colchão. É só um aviso mesmo caso você resolva comprar. Já fique aí preparado para deixar tudo aberto, as portas, as janelas, para que o colchão possa respirar e sair o cheiro durante os próximos dias. Ah, e uma dica, após aberto é importante não deitar no colchão. Você precisa deixar ele aí umas horas para que ele possa tomar a forma real. E qual foi a nossa primeira impressão depois de deitar nele? Meu Deus, é muito macio. Vamos ter que devolver ou trocar pelo firme. Essa foi a nossa primeira impressão no primeiro momento, principalmente quando sentamos na ponta dele. O colchão abaixou muito com o peso do corpo, mas isso provavelmente foi influenciado pelo fato de termos saído de um colchão ortopédico, aqueles feitos de madeira, então a diferença foi meio assustadora na hora. Mas estávamos confiantes, pois caso depois de alguns dias a gente não se adequasse à categoria macio, a Gould te dá uns dias para você entrar em contato e trocar de categoria. Ir do macio para o firme e do firme para o macio sem curso algum. Além dos 5 anos de garantia que a marca te oferece, que é um ponto muito positivo, que traz muita segurança para quem está comprando. Bom, esperamos passar 4 semanas de uso de colchão. E podemos notar que a nossa opinião mudou bastante, na verdade totalmente. Vamos lá, começando pelos pontos negativos, notamos que algumas marcas de lençol casal padrão não param no colchão. Não para mesmo, já tentamos tudo. Ele sempre sai e acaba que quando acordamos o lençol já está no meio da cama. Para tentar resolver esse problema, notamos que o ideal é comprar um lençol de um tamanho maior que o colchão. Acreditamos que é pelo colchão ser muito macio. O lençol de elástico não tem nenhuma base de atrito para ficar nele e então acaba escorregando. Segundo ponto negativo é sobre sentar na ponta do colchão. Aconselhamos a quem comprar esse modelo macio. Não sente na pontinha, pessoal. Não é confortável e dá a impressão que vai estragar qualquer momento. E agora vamos aos pontos positivos, que são muitos e deixam os pontos negativos quase invisíveis. Depois de 4 semanas dormindo e testando, concluímos que vale sim, pessoal. Vale muito a pena a compra do gul de original macio para a gente. Bom, quando deitamos no colchão, ele abraça o corpo totalmente. Conseguimos nos sentir muito mais leve e acolhidos nele. Notei uma melhora significativa no meu sono. Consegui dormir muito mais tempo. Minhas dores nas costas diminuíram 80%. E além disso, no meu caso específico, eu tenho problemas com insônia. E durante esse tempo todo, consegui sonhar. Sendo que eu não conseguia há bastante tempo no meu outro colchão. Pois nunca consegui atingir o estágio REM no sono. Aquele estágio super profundo. A Gould pensou nisso quando fazia os testes e chegou-se então ao modelo desse colchão, que não é nem duro demais, nem mole demais. De acordo com a marca, com essa característica, ele consegue atender bem o sono de praticamente 90% dos clientes. A densidade dos colchões da Gould é alcançada com molas e sacadas e uma camada de espuma na espessura certa. E eles afirmam que essa união mantém as dores nas costas e os distúrbios de sono muito longe. Quando levantamos pela manhã, é notável, pessoal, que a noite de sono nos revigorou bastante pro batente do outro dia. Quando você deita de corpo todo, parece que você está nas nuvens. É muito fofinho, é gostoso de se deitar nele. Agora, sobre a questão de ter a tecnologia zero transmissão de movimento. Pois quem sabe a Gould faz até um teste com uma taça pra provar sua eficiência nesse método. Na nossa opinião, de 0 a 10, damos a nota 8 para essa característica. Realmente concordamos que a transmissão de movimento entre as duas pessoas deitadas é quase imperceptível. Não incomoda em nada comparado às outras marcas, sem dúvidas ganha em disparado. Mas não podemos dizer que é zero a porcentagem de transmissão entre os corpos dos colchões. A pessoa ao lado consegue sim sentir a outra mexendo, mas bem pouco. Além disso, a malha de cima do colchão é muito confortável e fofinha. Notamos que o colchão não esquenta como os outros. Ele sempre se mantém fresquinho. Isso é muito importante pra quem sente calor durante as noites de sono. Pois assim você não precisa ficar trocando de lugar no colchão pra pegar aquela parte geladinha. Falando em transporte, ele cabe em qualquer elevador e escada. Isso facilita muito o recebimento na sua casa, pois é menos um problema com logística de entrega, né? A Gould tem um prazo longo de entrega no frete mais baratinho. Mas normalmente sempre chega bem antes. Esse foi entregue com 11 dias. Você também pode escolher a opção expressa para algumas regiões. Mas vai ter que desembolsar um valor a mais com a transportadora da empresa. Agora falando em características. Ele conta com molas ensacadas de 19 centímetros. Tem 5 anos de garantia. Duas opções de espuma. A do macio, que é D30. E o firme, que é D33. Vem embalado a vácuo. Possui tecnologia que evita transmissão de movimentos. E tecido de malha na superfície. Lembrando que a compra de um colchão, pessoal, é muito individual. Gostamos de colchão bem macio. Se você prefere um colchão mais durinho, essa não é uma boa opção. Talvez a categoria firme te sirva melhor. Agora que você já viu as vantagens e desvantagens do colchão de mola ensacada Gould. Concluímos que, no curso benefício como um todo, provavelmente a Gould irá atender as suas necessidades. Não deixe se levar pelas primeiras impressões. Qualquer colchão tem que ser testado um tempo, pra depois ter uma opinião formada. Então aproveite as condições que a marca dá. Que são condições diferenciadas, como poder trocar de firme pra macio e de macio pra firme. Sem custo algum. Além dos 5 anos de garantia. E agora conta aí nos comentários. Você tem ou gostaria de ter um colchão Gould? Conta a sua experiência aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu gostei. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri